E professor Jorge, mais uma vez aqui juntinho com você, analisando a provinha que você fez ontem, no Domingão. Isso aí, provinha CBMERGE, curso de formação de oficiais. Vamos prosseguir aqui, a questão aqui, a questão número 16. O que ela pede aqui? Assinale a frase que mostra o acento indicativo de crase em um contexto em que seu uso é optativo. Gente, crase facultativa, tá? E, ah, gente, lembrando aqui, o professor falou aqui no aulão Bola de Cristal, quem esteve presente, quem acompanhou, vai poder confirmar isso aí. Não é cultura, eu disse, não é cultura da FGB trazer crase nas provas. Eu falei, mas eu estou apostando em uma questãozinha de crase, tá? Beleza? Vem aí, ó, a crase aí, ó, a bola de cristal funcionando. Então, vamos lá, crase facultativa. Vamos lá. Se encontrares o criminoso, levá-lo à delegacia. Gente, aqui o uso da crase aqui, tudo está correto, tá? Ele quer saber onde é que temos crase facultativa. Nós temos aqui a crase obrigatória aqui, tá? Levá-lo à delegacia, levá-lo ao presídio, crase facultativa. Todos os caminhos do trabalho levam à riqueza, levam ao enriquecimento também. Tá certo, aqui, crase obrigatória. Nem sempre prestamos atenção à nossa família. Opa, pronome possessivo. Temos aqui um pronome possessivo adjetivo, determinando um substantivo. Ele determina o substantivo família. Se o pronome possessivo for um pronome possessivo de ordem substantiva, não tem jeito. A crase é obrigatória, antes dele, tá ok? Antes dele, tá ok? Agora, antes de pronomes possessivos adjetivos, aqueles determinantes que determinam o substantivo, tá ok? Aqui temos um caso de crase facultativa. A facultatividade aqui está no uso do artigo. Eu poderia dizer nossa família ou a nossa família, tá ok? Vou pedir um favor a meu tio ou ao meu tio, tá ok? Tanto faz. E como trata-se de a nossa, aí o artigo aqui você marca com a utilização do acento grave. A facultatividade do acento aqui é por conta da facultatividade do artigo, beleza? A facultatividade ali é no uso do artigo, antes dos pronomes possessivos adjetivos. Aqui na C de casa já bateu. Dê de dado. Dê boas-vindas à felicidade. Dê boas-vindas ao envelhecimento. Tem crase, tem. E é obrigatório. Tudo o que vem da terra volta à terra, tá ok? Tudo o que vem da terra volta à terra. Só se usa a crase antes de terra. Se a palavra terra significa contrário de bordo. Terra aqui é terra firme mesmo, tá ok? Não é terra no sentido de planeta. Então tá certo aqui. Tudo com exceção da letra C de casa. Aqui é obrigatório. Com exceção da letra C de casa. C de casa é facultativa. Cabarito da letra da questão 16 é a letra C de casa. Pessoal, a gente encerra aqui, tá ok? Por enquanto a gente vai se rever daqui a pouquinho com a gravação da próxima questão. Ok? Até lá. E até lá.